É cocida! É cocida! É cocida! É cocida! É cocida! Depois eles vão tudo pra cadeia. Eles vão tudo pra não ter que pagar pelas coisas que vocês fizeram. As crises começaram por genocídio, por pequeninos, por destruição e por tráfico internacional de madeira. O senhor tá sendo investigado, hein? Ó quem quer tá lá na mão do jornal, hein? Vai tá na mão do senhor, não é, pastor? E o barba vai voltar pra cadeia? Lugar de cocida é na cadeia! Lugar de cocida é na cadeia! É cocida!